E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de 20 reais, tá bom pessoal? Uma bela moeda, olha só a página dessa moeda como tá bonita, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje, passar mais informações pessoal e valores como base de referência O catálogo do ano de 2022, tá bom pessoal? No vídeo anterior eu fiz sobre a moeda de 10 reais, tá? Comprometido tá aqui a de 20 reais, uma bela moeda pessoal, olha só que moeda bonita Essa aqui pessoal, essa moeda, ela é da casa da moeda do Rio de Janeiro e de Bruxelas, tá bom? Ela é de bronze, tem o diâmetro de 25 milímetros, o peso de 7 gramas, tá? Ela é no padrão reverso moeda com o bordo liso pessoal, olha só Temos aqui o bordo liso, ó E aqui eu vou passar um pouco mais de detalhes antes de estar mostrando aqui o outro lado Para vocês estarem conseguindo ver aqui esses belos detalhes aqui dessa moeda aqui de 20 reais Uma moeda realmente muito bonita, hein? Bom pessoal, aqui a gente tem o brasão do império ladeado valor facial disco RS, tá? Logo mais eu vou estar passando informações a respeito desse RS também, tá bom pessoal? Agora eu vou estar mostrando aqui o outro lado Olha só pessoal, que moeda bonita essa aqui do ano de 1869, tá bom? Aqui a gente pode ver a IFI de Dom Pedro II e a data, tá? Como eu mencionei, uma bela moeda de 20 reais do ano de 1869, tá bom pessoal? Vou estar passando os valores como base de referência no catálogo do ano de 2022 Para essa bela moeda aqui de 20 reais Bom, vou estar apresentando aqui o catálogo que vai ser utilizado nesse vídeo aqui de hoje Deixa eu só reduzir aqui o zoom porque está quase aqui no máximo pessoal, ó Temos aqui, ó, esse belo catálogo aqui de moedas brasileiras, tá bom? Olha só, do ano de 2022, sempre valores atualizados aqui no canal, tá? Como base de referência, eu vou estar mostrando aqui a nossa moeda em questão aqui no catálogo, tá pessoal? Olha só, temos a nossa moeda aqui em questão, ó Que vocês podem observar aqui junto comigo 20 reais e temos aqui o outro lado da moeda, pessoal As cores aqui são diferentes porque aqui no caso é uma moeda FC Essa minha aqui está no AMBC e já está com essa pátina aqui Como vocês podem estar observando, tá bom? Olha só, pessoal, quanto que pode estar chegando a valer uma moeda dessa aqui de 20 reais, tá? Olha só, temos aqui, ó Vou aproximar um pouco mais para você estar conseguindo observar junto comigo, ó 1.868, todas cunhadas em Bruxelas, tá pessoal? Olha aqui os valores como base de referência No estado de conservação, MBC 30 Se for Suburban 120 FC Flor de Cunho 500 reais, pessoal É muito dinheiro para uma moeda, né? Eu vou estar virando aqui agora a folha, pessoal Porque continua aqui na outra folha Tem muito mais informações aqui E valores para estar passando para vocês Logo mais também eu vou estar apresentando aqui Um detalhe muito importante Dessa moeda aqui, pessoal Que teve batida dupla, tá? Deixa eu só afastar aqui um pouco O tripé aqui Pera aí, pessoal Vou ter que afastar o tripé Porque senão não vai dar para você estar conseguindo observar aqui junto comigo, tá? Bom, vamos lá então, ó Temos aqui, pessoal A nossa moeda aqui em questão Os valores para ela Aqui no caso do ano de 1.869 Rio, tá bom? 100 pontos no S de Rés, tá pessoal? Olha só os valores No estado de conservação MBC 25 Suburban 120 Flor de Cunho 450 reais, tá? Vamos aqui para mais um ano correspondente Para a nossa moeda aqui Agora a gente pode ver aqui, pessoal Ela sendo uma reverso horizontal, tá bom? Olha só os valores, ó 1.869 Ela sendo uma reverso horizontal No estado de conservação MBC 120 Suburban 900 reais Olha só, pessoal Quanto que pode estar chegando, hein? FC Flor de Cunho 1.800 reais Para essa moeda aqui Se ela for uma reverso horizontal Lembrando que ela é no padrão reverso moeda, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente Só para não ficar nenhuma dúvida, pessoal Pega a moeda dessa forma E gira de baixo para cima, tá? Essa moeda de Rés aqui também É no padrão reverso moeda O padrão reverso medalha Você tem que girar dessa forma aqui Tá bom, pessoal? Nesse caso aqui Essa moeda de Rés aqui Ela é no padrão reverso moeda, tá? Explicado como você vai estar conseguindo identificar A sua reverso horizontal Olha só aqui os valores E agora vamos para os valores aqui Para o seguinte ano Correspondente A nossa moeda aqui De 20 reais, ó A do ano de 1.869 Bruxelas Com ponto no S Tá bom, pessoal? Os valores como base de referência No estado de conservação MBC 20 Subirba 90 Flor de cunho 300 reais Para a nossa moeda aqui em questão Temos mais um ano aqui Correspondente a nossa moeda aqui, pessoal Aqui no caso agora Do ano de 1.870, tá bom? Se for no estado de conservação MBC 70 Subirba 350 Flor de cunho 700 reais O detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal É o seguinte, ó Nesse ponto aqui, ó Nesse S aqui, ó Vou aproximar um pouco mais Para vocês estarem conseguindo ver aqui junto comigo, ó Nesse R aqui, pessoal, ó Se tiver um ponto Vai ser esses valores que eu acabei de mencionar Por isso que o catálogo fala aqui Sem ponto e com ponto, tá? Você tem que estar dando uma olhada aí Nesse detalhe da sua moeda, tá? Dependendo aí do ponto É do Rio ou de Bruxelas, tá bom, pessoal? Como eu mostrei aqui no catálogo É uma forma de você estar conseguindo Identificar aqui, ó Olha só Rio sem ponto no S de réis E tenho aqui, ó Outra Bruxelas com ponto S de réis, tá? Se tiver o ponto Você já vai saber que foi em Bruxelas Se não tiver o ponto No Rio de Janeiro Essa minha aqui, no caso Foi cunhada aqui no Rio, tá bom, pessoal? Agora eu quero estar mostrando aqui também Um pouco mais de detalhes Essas informações Porque é bem legal aqui Para estar passando para vocês também Essas informações Deixa eu só reduzir aqui mais o zoom Que aí pega aqui o catálogo todo Para estar passando aqui Lendo aqui junto com vocês, ó Com ponto após o S De réis Cunhagem de Bruxelas, tá, pessoal? Bélgica Como eu mencionei agora há pouco, tá bom? Aí vem aqui, pessoal, ó Todas as moedas de 1868 E algumas de 1869, tá bom? As outras moedas Incluindo a data de 1869 Sem o ponto Vou abaixar aqui um pouco Tá aqui, ó Após o S de réis Foram cunhadas na casa da moeda Do Rio de Janeiro Todas as datas Levam as, aqui, ó Iniciais CL, tá bom? Do gravador Tem o nome aqui do rapaz Aqui, ó Christian, tá bom? Abaixo do busto Do soberano Tá aí, pessoal Explicado esses detalhes Agora eu quero estar mostrando aqui também Esse detalhe aqui Muito interessante Que eu mostrei no vídeo anterior Que é o seguinte, ó Olha só Uma bela moeda, pessoal Um belo exemplar, tá bom? Da moeda de 20 réis Com batida dupla Olha só, pessoal Como que ficou bonita Imaginem Quanto que não pode valer Uma moeda dessa aqui De 20 réis Com batida dupla Assim como o vídeo anterior Que eu mostrei aqui rapidamente No vídeo da moeda de 10 réis Eu vou estar mostrando aqui também Pra vocês Pra não perder, ó A moeda de 20 réis Normal Ela é dessa forma aqui, pessoal Ó Olha só o detalhe, ó Tá vendo aqui? A moeda de 20 réis Só que essa aqui Teve a batida dupla Olha só Como que ficou bonita Temos aqui O outro lado da moeda De 20 réis Normal Que é essa minha aqui Que tá no estado de conservação E GMBC E temos ela aqui, ó Com a batida dupla Eu vou estar aproximando um pouco mais Porque vale a pena Olha só, pessoal Bela moeda De 20 réis Com batida dupla, tá? Uma dessa aí Pra gente achar, pessoal Deve ser bem difícil, hein? Bom Tá aí Vou aproximar um pouco mais Só pra estar finalizando o vídeo aqui, pessoal Pra vocês Tentei passar o máximo de informações A respeito dessa bela moeda aqui De 20 réis Como eu mencionei Só vou mostrar aqui rapidamente O outro lado aqui, ó Como vocês podem observar aqui Dom Pedro II Uma bela moeda de 20 réis Do ano de 1869, tá bom? Pessoal Desde já Eu quero agradecer a todos vocês Que são inscritos no canal Você ainda que não é inscrito Se possível Se inscrevam E se possível Ative o sininho Porque assim vocês não perdem As notificações dos próximos vídeos E fica por dentro de tudo Que acontece aqui no canal Ok, pessoal? Se possível também Dá aquele like, pessoal Porque quando você faz isso Você ajuda bastante aqui o canal, tá bom? E com certeza você vai estar conseguindo receber As notificações Assim que eu postar o vídeo Tá bom, pessoal? Desde já Eu quero agradecer a todos vocês Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma